Olá, tudo bem contigo? Nós estaremos resolvendo duas questões aí de matemática, tá? Já vai deixando aquele like. Márcia tem 15 anos. Se ela tivesse nascido 7 anos atrás, quantos anos ela teria? Então, essa aqui é uma questão de raciocínio lógico que induz a pessoa a fazer 15 menos 7. Se ela fizer 15 menos 7, ela vai errar. Por quê? Porque uma pessoa que nasceu há 7 anos atrás, ela vai ter uma quantidade de anos de 7 anos, tá bom? Então, quantos anos ela teria? Apenas mesmo os próprios 7 anos. É tipo uma questão aí, tem uma peninha, uma pegadinha, né? Se a pessoa não estiver atento, ela coloca 15 menos 7, coloca 8, tá bom? Vai deixando aquele like, se inscrevendo em nosso canal. Um professor, a próxima que é no concurso da Ibaldi, tá? Um professor de matemática colocou o seguinte desafio no quadro, durante suas aulas. Se tornarmos os números 4, 5, 7, 10 e 11, se tomarmos esses números, né? Que representam 5 dos 7 de um conjunto de valores, qual deve ser o menor valor possível para a mediana desse conjunto? Qual a resposta correta do desafio feito pelo professor? Então, gente, mediana, ele é o termo que fica... Você tem que colocar os termos em ordem crescente, tá bom? Pode ser ordem crescente ou decrescente. Para que nós possamos ter a mediana... A mediana é o termo do meio, tá? Para que a gente tenha o menor número possível desses aqui como mediano, A pergunta que ele fez foi o seguinte, qual deve ser o menor valor possível para a mediana desse conjunto, né? Para a gente obter o menor valor possível, a gente teria que colocar um número aqui, poderia ser um número qualquer, mas que fosse menor do que 4, e um outro aqui na sequência que fosse menor, poderia ser tipo assim, 2 e 3, né? 1 e 3, esses dois números aqui teriam que ser menor do que 4, porque aí o termo central, né? Que a mediana é o termo central aqui, ficaria o 5, né? Então, se eu colocasse o x e o y um antes e outro depois, a mediana mudaria de lugar, né? Então, a forma de que a gente alcance o menor número, tá? É colocando um número, a gente não sabe quem são os outros dois números dessa sequência de 7, mas com certeza, para a gente ter o menor valor para a mediana, esses valores, eles têm que estar antes do 4, tá? Outra situação possível seria estar depois do 11, ou um antes e o outro depois, né? O que mudaria a mediana, né? Ficaria outro, o termo central ficaria outro. Então, o que torna o termo central menor é se esses valores forem antes aqui do 4, tá? E aí nós vamos ter como mediana, né? O número 5, tá bom? Gente, eu peço para vocês, né? Que deixem aquele like, se inscrevam no nosso canal, ativando todas as notificações, tá bom? Nós pedimos isso para vocês. Visite também lá na descrição do vídeo o link de um treinamento, né? Que nós estamos aí proporcionando para você que quer deslanchar de uma vez por todas na matemática. Nós estamos dando um apoio personalizado aí nesse nosso curso, tá? Se você quer um presente também na nossa parte, entre em contato ali na descrição do vídeo. Tem lá nosso contato. Fala assim, eu quero o meu presente. Pega o nosso contato lá e escreve, eu quero o meu presente. Então, esse é, vamos dizer assim, o conselho de Jesus para os seus discípulos. Antes de Jesus ir para o céu, ele deixou esse conselho. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Em quem você tem que crer? Em Deus e em Jesus. Em Deus e em Deus.